Hoje vamos verificar o que vamos ter amanhã na atualização, nas notas do Facebook. Bem-vindo, cabaneiros do Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksan. Então bora lá para aquele aquecimento, ver o que vai chegar amanhã. Inclusive, parece que teremos eventos inéditos aqui no game também. Para começar, teremos aí a exclamação de Atena, que até hoje eu estou na luta, aguardando aí amanhã para as 40 diárias. Inclusive, saiu ontem o vídeo, o meu primeiro vídeo de exclamação de Atena, lá no PVP, que inclusive foi exclamação de casa, né? Se você não viu, vai ser o próximo vídeo anterior a esse, tá certo? Então bora lá. Continuando aqui, nós teremos uma nova skin. Acredito que essa seja a skin do Seiya de Pegas, do Classe B, com a armadura do mangá. Que ela é toda azul, estilo clássico, né? Então não sabemos como que vai chegar aqui. Está falando aqui que vai ser uma reconstrução mundial 3, depois da manutenção. Então, eu não sei se essa é a reconstrução mundial. Vou dar uma verificada aqui. Batalha de aniversário. Eu não sei se vai ser a batalha de aniversário que vai começar amanhã. Acredito que vai ter aqui a reconstrução mundial. Isso mesmo. Então, eu não sei se dá para finalizar esse daqui ainda, depois que liberar amanhã. Então, se você não fez esse, tá? Fica ligado. Espero completar os tempos. Você recebeu duas gemas temporárias, de sete dias, de graça. E aí, se podemos fazer a reconstrução mundial. Isso mostra que vai liberar um capítulo para cada semana. Só esse daqui que ainda está de mistério. Então, vamos lá. Novos eventos. 100 milhões de diamantes. Eu não me lembro de quando que vai... Chega, né? Quer dizer, quando que teve esse evento. Se é inédito. Se vocês lembram. Comenta aí também. E também da promessa dos Pirilampus. Será que o Pirilampus será que é o mercado dos vagalumes? Ou algo parecido que eles irão resetar? Vamos ver se a gente pega a exclamação aqui, né? Tem vídeo. Lógico que não, né? Então, não sei se vai ser referente àquilo ali também. Mas a data começa no dia 15 que é amanhã. Aniversário de Máquina Gacha. Nós teremos. Aqui não está falando que vai ser de algum personagem, né? Que você ganha fragmentos de 1mm. Se é maligno. Tanatos. Talvez seja de flores. E, inclusive, é um dos melhores, né? O de flores. Mas, é isso daí. Teremos o Gacha. E a gente ganha duas moedinhas lá. Você pode pagar 2.500 diamantes. Pra quem não se lembra do Gacha. Até temos moedas guardadas aqui, ó. Talvez com as moedas vocês possam se lembrar. Que é essa aqui, ó. Máquina Gacha. Você tem essas fichinhas aqui, beleza? Vamos para o próximo evento aqui. Centro Comercial Misterioso é a Loja da Pandora. Loja da Pandora estão dizendo que eles já vão dar 70% de desconto. Deve substituir a loja de pechincha. E o último muro aqui. Nem tem isso daqui. Trocado agora com o muro ali. Mas, enfim. Fala que vai dar 70% de mais peitinhoinho aqui, tá certo? Assembleia da Exclamação. Essa Assembleia da Exclamação, eu acredito que deva ser um evento novo. Ou será que eles estão dizendo que vai resetar isso daqui? Eu não entendi muito bem não. É essa daqui não. Deixa eu ver. Chegado é isso mesmo. Eu acredito que deva ser o reset. Então, se você está próximo a pegar 300, próximo a pegar 200. Avalia aí, para que amanhã vai zerar e vai começar de novo. Pegar 60, 100, 200 e por aí vai. Skyfall Chester. Eu já vi esse nome, mas eu não me lembro que evento seria esse. Ele vai começar dia 18, no sábado. O Skyfall é aquele evento do fim de semana? Do baú? Será que ele é o do baú? Eu acho que ele é o do baú, né? E aí? Eu deixei lá no meu segundo canal. Lá no NemTV, que eu estou fazendo live lá também. Ontem, inclusive, teve uma live lá no período da tarde. Eu acredito que hoje eu devo fazer live entre meia e meia até umas quatro. Eu vou começar a jogar The Medium. Até dar umas 15 para as duas, que aí eu vou mudar para as PDZ. Então, fala lá. Inicialmente, eu vou começar a jogar The Medium. E depois a gente muda para a CDZ, fechou? Quem quiser já, no aquecimento, bater papo comigo jogando outros jogos. E o The Medium eu estou jogando lá no outro canal, nem SS, né? Eu estou separando por capítulos lá para quem gosta de ver as gameplays aí. E temos o PM Lee, tema de aniversário. É o do bolo. É um estilo PVE também, que se elimina boss. Compete dando aí com o outro carinha aí aleatório da internet. E quem eliminar o boss, os dois eliminarem o boss, vocês ganham. E se eu eliminar o boss, os dois ganham. Então, de boa, já tem aqui no canal o SPVP Lee. Vou deixar nos cards também, para vocês darem uma conferida, tá certo? Agora nós temos nossas perguntas, nossas respostas. Vamos dar uma conferida aqui. Mas antes, espero que vocês estejam assistindo a barra do vídeo. Para deixar aquele like, aquela inscrição. Se possível, compartilhar, beleza? Vamos lá. Temos perguntas e respostas. A primeira pergunta é... Pode deixar nos vincular uma conta barra personagem do jogo primeiro, para o próximo evento das estrelas do campeões? Sim, este recurso será adicionado no próximo evento. Eu não lembro. Eu acredito que fez campeões. Aquele que estava aqui, que a gente apostava, era a antiga, a que substituiu a medalha do lutador, mês passado, né? Está falando aqui que você pode... Ao invés... Cadê? Cadê a pergunta aqui, ó? Primeiro para o próximo evento? Pode deixar nos vincular uma conta. Personagem do jogo primeiro para o próximo evento? Como assim vincular uma conta? Eu não entendi muito bem essa resposta aqui. A pergunta aqui, e piorou a resposta já que eu entendi a pergunta, né? Mas eu estou falando que poderá vincular primeiro. Eu nem sei se eu vinculei, eu não sei se isso só foi para participantes, né? Quem souber, deixe aí nos comentários para me ajudar aqui, que esse aqui eu estou boiando. A segunda, vai adicionar uma função de blicks para a torre do selo? Eu não sei se é selo, mas acho que a única torre que tem atualmente é a torre do selo. Atualmente eu não tenho mais plano para adicionar blicks na torre do selo. Isso é uma coisa chata, porque eu pelo menos estou conseguindo dar um ataque que colocou a araxpique primeiro, e elimina todo mundo, pelo menos aonde eu estou. Inclusive, semana que vem, a última semana, tá? A torre do selo, ela reseta no dia... Ela finaliza dia 22. Se você tiver passos para encerrar essa semana, vai ser ótimo. Você não precisa, aí você guarda o reset. Porque se você guardar... Como é que se diz assim? A torre do selo, se você gastar, né? Para finalizar a torre na próxima semana, quando ela resetar, você vai ficar sem passos, tá? Durante o mês. Então, fica ligado nisso daí também. Mas eu acho que não vai ter mais semanas no próximo mês. Não sei também. 23, 30, 7... 14, 21, é. Para que a próxima torre do selo, se você puder completar ela em 5 semanas, né? Pelo menos vai ter essa vantagem aí também. Vamos lá! E vai sair o vídeo, meio ou semana que vem, se eu conseguir finalizar a torre. Porque eu não sei se vou conseguir finalizar a torre, não. Eu estava indo nas partes escuras e tal. Está tenso lá. Vou gravar o vídeo. Vamos ver se eu faço uma gambiarra com a minha segunda conta. Mas é isso. Vocês falaram que não terão blix. Só que aí tem duas blix. Tem a blix que você faz aqui, ó. No chinês já até tem. Aqui, ó. Você coloca i. E parece a opção tipo right, né? Só que eu não sei se... Eu acho que é right que vai ficar escrito. Você gasta 50 passos de uma vez. E você já pula um andar. Você pula um andar dos três. Então, tipo... Não sei se você pega a arma completa, gastando 50 passos. Não sei. Eu sei que você gasta 50 passos rapidinho aqui. Acho que pula um andar. Não tenho certeza. Ou se você vai ter right de eliminar os inimigos, né? Que é o que eu mais gostaria, pra falar a verdade. É fazer a right eliminando os inimigos. É muito chato ficar eliminando os inimigos. Demora pra caramba. Não sei se vocês estão falando que vai no ar dos dois. E a terceira pergunta. Verá eventos para peles mais velhas no futuro próximo? Peles são skins no futuro próximo, né? Estão querendo não nas próximas semanas. Nós vamos abrir outros eventos, como promoção com Black Friday, né? Que é a retuninha. Pra pegar skins antigas que sempre teve, né? Skins que já vieram na medalha do lutador. Skins que vieram de evento, igual a do Alone, por exemplo. Poderá vir. E eu só não entendi esse spoiler aqui de ter a skin da Pandora top das galáxias aqui na capa, né? Mas vamos ver se vai ter alguma forma da gente ganhar essa skin da Pandora. Ou ela vai aparecer aí semana que vem, né? Só estão dando um spoiler aí que ela poderá aparecer ainda esse mês. Então é isso que eu vejo os Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe aí do vídeo. Sobre as informações aqui do Face, do que eu pude adiantar. Do que eu acho sobre os eventos e as perguntas e respostas também. O que eu não souber, deixe aí nos comentários também. Pra ver se abrir uma luz aí pra gente. E pra mais vídeos, vocês estão ligados? Vai ter o que eu disse indicado nos caras. Que tem esse aí. Até lá. Valeu e fui. Tchau, tchau.